Sabe quanto tempo não te vejo Cada vez você distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe, eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredos Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos Tu vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Tu vai saudade Vem te ver se toca A minha solidão por ela Pra valer o meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar todas manhãs Nos momentos mais difíceis Você é o meu divã Nosso amor não tem segredo Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora os nossos medos E joga fora os nossos medos Para valer o meu viver Para valer o meu viver Vai saudade Diz pra ela Diz pra ela aparecer Vai saudade Vem se toca A minha solidão por ela, pra valer pro meu viver